Fala galera, meu nome é Matheus Lando, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não é inscrito já se inscreva aqui embaixo, se você já é inscrito já deixa o like Porque inscrito de qualidade já chega deixando o like Por que eu peço com essa cara de sono? Porque acabei de acordar Ah vai, é mesmo? Na verdade, pra quem não sabe né, pra quem não viu os últimos vídeos Estamos em Monte Verde Vieram entregar a sexta de café da manhã A sexta que é entregue no quarto E acabou que a gente só acordou com a mulher batendo na porta com a cesta Enfim, então levantamos Agora vamos comer a cesta Agora vamos comer a cesta Tô curioso pra saber o que tem nessa cesta E é isso aí Se liga, recebeu essa cesta O cheiro tá muito bom Enfim, vamos ver o que tem? Pelo jeito é café, chá, iogurte, sucrilhos Pãozinho Quando a gente vai no lugar, a gente tá acostumado a ir no lugar e ter as coisas pra gente pegar lá Primeira vez que a gente recebe o cesta, ó Iogurte E é isso Agora vamos comer Bora que o dia tá só começando Pessoal, a gente vai numa super tirolesa aqui Acho que é a mais alta de Monte Verde A gente já foi numa tirolesa, amor? Já Ah, é verdade, é verdade Quem assistiu o parque aquático lá Viu? Mas aquela lá, acho que é pequena Bem pequena comparada a essa Enfim, eu sei que tem mó montanha aqui E vamos ver Vamos ver qual é que é Galera, na verdade Aquele lugar que a gente tinha ido Não era o certo Mas é burro Mas Chegamos no lugar certo Era dois quilômetros pra frente Bora lá Vou deixar vocês aqui no negócio de pulso Tá vendo? É isso aí Equipados Bora Não, equipados aqui, ó Ainda falta esses aqui Falta isso daqui Vamos colocar já Vamos botar aqui, ó Negocinho Amor, agora a gente já pode Botar comida no prato Meu, olha Desce tudo isso É bem legal Olha isso Sei lá Essas coisas Eu não tenho confiança Quando não é Nossa Espero que lá embaixo Olha isso Vamos lá, vamos lá Tudo bem? Beleza? Vou montar e vou checar o seu equipamento Tá bom? Tá bom Já fez alguma vez? Essa grandona ainda não Ainda não É um voozinho curto de segundos 50 segundos a um minuto Tá? Não precisa fazer nada lá embaixo A equipe vai receber você lá Fazer tudo o que for necessário Tá bom? Não precisa se preocupar de nada Assim que você sair Como você tá filmando Assim que você sair Se quiser soltar a mão Pode segurar Essa câmera ok? Sim Tchau Tchau, tchau! Meu, dá um tranco no final, mas é da hora, dá um medinho, mas é da hora. Vamos ver a Tamires agora. Olha lá, ela descendo. Não sei se na câmera dá pra ver, mas ela tá descendo lá. Eu fiquei rodando. Ela também tá meio rodando aqui. Aê, amor! É muito legal, mas eu não consegui soltar a mão. Por que você não conseguiu soltar a mão? Porque eu fiquei... Gostou, amor? Mano, na hora que eu não esperava, eu bati tipo... Aí eu... Mas você viu, é bem alta, né? É muito alta, meu Deus. Foi a mesma sensação do paraquedas lá em cima. Aquele gelo na barriga assim. Ah, eu achei do paraquedas bem diferente. Mas, meu, eu fiquei segurando, por quê? Eu ficava rodando, eu queria ficar de frente, mas aí eu ficava de costa. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Eu esperava que fosse mais traquim. Ó, galerinha, olha a trilha que a gente vai ter que subir. Não sei nem como que a gente vai chegar lá de onde está o carro, porque está longe pra caralho. Olha lá. Nossa. Ó, daqui três dias... Olha lá, olha lá em cima. Daqui três dias a gente volta. Mas... Volta, volta, volta. Volta, nossa. Eu não sei se você, amor. Como assim, mano? Eu não sabia que voltava. Eu falei. Da hora. Eu vou surtar mais uma vez. Ó, então sabemos que a tirolês é ir de volta. Ah, agora vamos... Eu vou tentar filmar pra vocês a altura. Porque aqui eu acho que vai ser um pouquinho maior, porque, né? É a volta. Fica idendo. Tem que subir. Nossa, eu estou muito cansado. Vai ser no outro dia vocês falaram que eu estava muito sedentário, que só de eu descer a escada da minha casa eu já estava... Vamos falar de novo. É claro. Ah, não. Mas eu tinha justificado. É. Não, aqui... Olha, a gente já subiu metade e ainda falta tudo isso. Bora pra volta. Com três GP, base quatro. Olha isso. Olha essa altura. Um, base quatro troquei. Uhul. Uhul. É a vez, fica. Cadê ela, que eu não tô vendo? Ali. Ela não, acho que não soltou de novo. Esse foi mais tranquilo, amor? Conseguiu soltar a mão? Eu não senti aquele desespero. Tipo, ah, meu Deus. Conseguiu soltar a mão? Não. Mas é porque eu estava girando. Entendi. Aí eu queria ficar mais assim. Nossa. Nós vamos subir de novo. Mais uns lanços de escada. E é isso aí. Agora, bora para a próxima aventura. Bora. Vamos lá que tem mais. Tem mais. Agora é hora do arco e flecha. Você acha que vai acertar, mano? Não. Eu acho que eu também não, porque deve ser muito difícil. Mas vamos lá. Olha o alvo ali. Tá a primeira vez. Primeira vez. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Vai soltar. Tá bom? Tá. Pegou, mano? Só um desconto. Eu estou sem óculos, tá, gente? Então não me enxerga. Não está com óculos no carro? Não. Putz. Eu ainda estou me recuperando da trilha. Cansa. Muito. Virar aqui para mim. Só leva seu braço lá na frente. Pode segurar aqui, ó. Mais em cima. Estica o braço. Vou colocar aqui. Três dedos abaixo da flecha. Vai entrar na direção da sua bochecha. Puxa. Puxa. Puxa mais. Mais. Não vai estourar, não. Pode puxar. Cagão, sem exceção. Pode segurar. Acertou na parede. Não foi tão ruim. Puxa mais. Caralho, no vermelho ali. Tá chegando, tá chegando. Quase um Legolas. Olha. Foram três fora do... Na verdade, quatro. Essas aqui não foram dentro. Mas, ó. Até que eu acertei bem. Até que foi legal. Agora é a sua vez. O arco é do meu tamanho. Dá um soltão na minha cara. Aê, viu? No vermelho já. Uhul. Aí sim. Obrigado, viu? Dói, né? Meu Deus. Dói bastante o braço. Enfim, pessoal. Já vou encerrar o vídeo. Que esse vídeo já tá muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais coisas ainda pra gente fazer. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, é isso aí. Se você gostou já, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Que tem vídeo novo aqui. De novo. De Monte Verde. E mais coisas diferentes pra gente fazer. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.